Fonte que não se esgota, é assim a energia renovável. E o desafio é buscar novas tecnologias para ter mais energia sem agredir o meio ambiente. Energia, ela é responsável pela TV estar ligada, a geladeira funcionando e movimentando os carros nas ruas. Em todos esses anos, dependendo dela, o ser humano já aprendeu. Muitas fontes de energia, como o petróleo e o gás, não são eternas. A busca por alternativas sustentáveis é tema constante entre as nações. Nesta quarta-feira, em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente reuniu representantes da União Europeia para conversar sobre as fontes renováveis, como as que são produzidas em hidrelétricas e a eólica, que usa o vento. É bastante interessante promover eventos, oportunidades para essa discussão, ouvindo diferentes experiências, diferentes perspectivas, diferentes necessidades. O Brasil está perfeitamente enquadrado com o que melhor se faz a nível europeu neste domínio. Quase 50% da matriz energética do Brasil é renovável. Fontes limpas, como a energia hidráulica e a que vem da lenha, do carvão vegetal e dos produtos da cana-de-açúcar, a chamada biomassa. Quando o assunto é energia elétrica, o uso de fontes renováveis ultrapassa os 90%, sendo que a maior parte vem das hidrelétricas. Fontes que ainda não são populares, como a eólica, que hoje representa cerca de 0,5% da matriz elétrica, e a solar, também foram abordadas. Elas são consideradas importantes fontes de energia para o futuro. A energia eólica, eu acho que ela já é uma realidade, quer dizer, o Brasil, a tendência agora é realmente aumentar a sua participação de eólica. A energia solar, ela ainda é uma energia cara, quer dizer, o Brasil ainda precisa investir também em tecnologia para domínio dessa tecnologia, até tendo em vista o barateamento, para baratear. Ela é uma energia que é cara para os padrões mundiais ainda, não é só no Brasil, ela é cara para quem domina totalmente a tecnologia também. Outro foco do seminário é o etanol da cana-de-açúcar. A produção desse biocombustível tem colocado o Brasil em destaque no cenário mundial. O Brasil tem um programa para a produção de etanol que, nos últimos 40 anos, é referência mundial. Teve grande sucesso, embora atualmente estamos passando por uma crise, mas uma crise que tem possibilidade de ser resolvida a médio prazo e o governo está se movimentando para isso.